Olá, meu povo! Muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, dê o seu joinha aí. É importante essa sua ação, gente, principalmente se inscrever e dar o joinha. Por quê? Porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai divulgar para outras pessoas. Então, dê esse like aí, deixe o seu joinha, compartilhe, comente, se inscreva. E ative as notificações, na verdade, para você receber aí todas as informações aqui do nosso canal. Estamos agora analisando a regra de transição número 3. A 2, como é que foi, gente? Idade menor, tempo de contribuição maior. Agora, a 3, como é que é? Idade maior, tempo de contribuição menor. Você viu como elas se casam? É mais ou menos isso. Então, assim, a 2 era idade menor, tempo de contribuição maior. Agora, a 3 é idade maior, tempo de contribuição menor. Então, qual é a fundamentação legal, gente? Primeira coisa, na verdade, a fundamentação legal está aí, ó, artigo 18 da Emenda Constitucional 103. Então, vamos lá. Se até 31 do 12, olha só, até 31 do 12, você tiver 15 anos de contribuição, homem ou mulher e 60 anos de idade, 65 anos de idade, mulher, 65 anos de idade, homem, você se aposenta por idade. Na regra número 2, você se aposentava por tempo de contribuição. Se você chegasse à idade da regra permanente, você se aposentaria por idade. Mas poderia continuar recolhendo para se aposentar por tempo de contribuição, certo? Aqui não. Aqui está te levando para a aposentadoria por idade. Então, se você até 31 do 12 de 2019 tinha 60 anos de idade mulher, 65 anos de idade homem e os dois 15 anos de contribuição, você se aposenta por idade, beleza? Agora, se você não, a partir do dia, na verdade, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, o que vai acontecer, gente? Vai acrescentar 6 meses por cada ano faltante. Não estamos falando aqui de contribuição. Você está ouvindo aqui? Olha só, você está ouvindo dizer aqui que vai aumentar a contribuição? Que o homem agora tem que recolher 5 anos de contribuição? Não. O que ele está colocando é o seguinte, olha, você tem que viver, vamos dizer assim, você tem que ter mais 6 meses de idade. Ou seja, mais 6 meses de idade para conseguir se aposentar por essa regra. Não está falando que tem que aumentar a contribuição. São 15 anos de contribuição. O que vai acontecer é que você vai recolher 6 meses... Vai recolher, perdão. Você vai ter que viver mais 6 meses, esperar mais 6 meses para conseguir sua aposentadoria. E não que eles falaram aqui, por exemplo, recolher mais 5 anos para o homem. Tem gente aí super triste. Tem gente que deixou de dar entrada na sua aposentadoria. Inclusive já tem direito a aposentadoria por idade, o homem principalmente. Porque ele foi no advogado, procurou informações aqui no YouTube e falaram para ele, não, você tem que recolher mais 5 anos. E a mulher falaram para ela, não, você agora é só com 62. Mentira, gente. Eu estou te dando aqui a fundamentação legal. Estou te explicando regras de transição por regras de transição. O que você quer mais? Você está me entendendo? Não tem o que fazer. Está aí. Está aí. Você acredita se quiser. Você age se quiser. Agora, se você quer acreditar em uma informação que te prejudica... Meu Deus do céu. Eu não tenho nem o que te falar. Então, fechamos. Essa regra aqui não tem variação. Regra de transição número 3. Não se aumenta... Aumentam 2 anos de idade para a mulher. Nem 5 anos de contribuição por homem. Entenderam? Por favor, não deixem de compartilhar essa mensagem. Peço o seguinte. Mulher não são 62. E homem não são mais 5 anos. Espero ter te esclarecido, viu? 4 minutinhos, 5 minutinhos. Explicamos mais uma regra de transição. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!